Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ângela e na aula de hoje temos dois exemplos de equação produto. E para nós calcularmos as raízes de uma equação produto, nós podemos utilizar a propriedade dos números reais que diz o seguinte. Se A é igual a zero ou B é igual a zero, então o produto de A por B é igual a zero. E se o produto de A por B é igual a zero, então A é igual a zero e B é igual a zero. Então nós temos aqui o nosso primeiro exemplo, x menos 8 vezes x mais 2 igual a zero, ou seja, o produto de x menos 8 por x mais 2 igual a zero. Nós vamos pegar cada um desses fatores e igualar a zero. Então vamos pegar aqui esse primeiro, x menos 8 igual a zero. Ao fazer isso, nós temos aqui uma equação do primeiro grau. E para encontrar aqui o valor de x, o que nós temos que fazer? Isolar ele. Então nós vamos colocar o x, o sinal de igual e vamos tirar esse menos 8 aqui. O menos 8, ele é negativo, o oposto de menos 8 é mais 8, que eu posso ou não colocar o sinal de mais aqui, porque quando o número está sozinho, significa que ele é positivo. Então x é igual a 8, então já encontramos uma das raízes. Agora vamos pegar este outro fator e igualar a zero. x mais 2 igual a zero. Para isolar o x, coloco o x, que é igual o mais 2, aqui eu tenho que tirar ele daqui. O oposto de mais 2, menos 2. Pronto, já encontramos as raízes desta equação produto. Então as raízes aqui serão menos 2 e 8. Então essas são as raízes desta equação produto. Nesse nosso segundo exemplo, nós temos 3 fatores. Da mesma maneira nós vamos resolver. Vamos pegar cada um desses fatores e igualar a zero. Então pegando aqui o primeiro, y mais 5 igual a zero. O que nós temos aqui? Uma equação do primeiro grau. Para encontrar o valor de y, basta isolar o y, que vai ser igual a menos 5. Mais 5 aqui é positivo, o oposto é menos 5. Encontramos uma das raízes. Vamos pegar aqui este outro fator. y menos 3 igual a zero. Então vamos igualar a zero todos os fatores. Isolo o y, que vai ser igual, o 3 aqui é negativo, o oposto de menos 3, mais 3. E agora o último fator, 3y menos 4 igual a zero. Vamos isolar aqui o 3y, que vai ser igual a 4, o oposto de menos 4, 4. Só que o y ainda não está sozinho. Coloco o y, que é igual a 4. O 3 aqui está multiplicando, a operação inversa, a multiplicação é a divisão. E quais são aqui as raízes desta equação produto? Menos 5, 3 e 4 terços. Bom pessoal, e esta foi a nossa aula. Espero que vocês tenham aprendido e gostado. Se você gostou, deixe um gostei. Se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito. Compartilhe esta aula com aquele amigo que você sabe que também está estudando e precisando deste conteúdo. Muito obrigada, até o próximo vídeo ou a próxima dúvida.